Tão deixando a gente sonhar, eu tô passando mal aqui, marcar passo tá complicado. Gravei esse vídeo correndo porque a notícia é mesmo de tirar o fôlego de geral. Hugh Jackman pode voltar ao Sr. Wolverine, dessa vez no UCM, galera. Por quê? O próprio ator tá largando as pistas no Instagram dele, sem medo de ser feliz, olha isso. O que tá acontecendo? Quais são os possíveis planos do Kevin Feige pro retorno dos X-Men? Vai voltar todo mundo da Fox? Hugh Jackman não tinha se aposentado? A gente vai entender esse sopro de esperança agora. Na boa, presta atenção no que eu vou te falar porque esse arrecado é pra você, ok? Você já percebeu que do nada todo mundo passou a trabalhar e estudar de casa? Já percebeu isso, né? Ia, como é que você tem aproveitado esse momento? Você tá se dando bem e agora várias oportunidades se abriram pra você? Ou você tá só usando a internet pra se divertir mesmo e achando que teu futuro é ficar aqui na internet rindo de memes? Ou se contentando com aquele teu emprego que você não sabe se vai existir no mês que vem? Eu sei como é que é isso, galera. Eu sei que isso bate aqui. Eu confesso que eu tenho visto muita gente se dando mal, mas não precisa ser assim. Quem perdeu o emprego, quem tá ganhando menos trabalhando em casa, não precisa ser mais um nessa estatística. A internet tá aí cheia de oportunidade de trabalho e de estudo. Por exemplo, você sabia que tem muitos sites pagando uma grana legal agora pra pessoas trabalhando de casa realizando microtarefas? Pois é. Mas um diferencial aqui é dominar o inglês. Ah não, Peter, eu já tentei isso, não dá pra mim. Você tá preso no passado se você tá pensando assim, ok? Antigamente, aprender inglês era difícil. Era difícil, sim, eu concordo com isso. Eu tentei aprender inglês no passado e não consegui. Agora não é mais. A EnglishFish é o curso de inglês online mais acessível do mercado. De verdade, tem planos a partir de R$19,90 por mês. R$19,90, galera. Por essa tu não esperava, eu tava achando que era mais caro, né? A EnglishFish tem um método próprio, muito dinâmico, muito rápido, que vai te ensinar inglês de uma vez por todas. Você pode estudar pelo computador, pelo tablet, pelo teu celular e da tua casa. No teu tempo, o tempo que você quiser. Com pouco tempo de aprendizado, o mercado de trabalho vai se abrir pra você. E nunca mais você vai ficar sem vaga de trabalho. Teu salário vai aumentar, novos trabalhos vão surgir pra você. E se liga, eu tô contigo nessa. E tô te dando agora 30 dias grátis na EnglishFish pra você começar teu curso. 30 dias grátis. Então clica no link da descrição e faz agora o melhor negócio do mundo. Investe em você. O que você pode perder? 30 dias aprendendo inglês. O máximo que vai acontecer é mais emprego aparecer pra você. Ei, Nerdtrunks, Peter aqui. Galera, certos atores não ficam bem em determinado papel, por mais que eles se esforcem. Outros atores mandam muito bem e entregam aquilo que é pedido. O que a gente quer deles, né? Mas tem alguns raros atores que parecem que nasceram pra aquele papel. Concorda com isso? Robert Downey Jr. vai ser eterno Tony Stark. Christopher Heath é o eterno Superman. E o Hugh Jackman é o Wolverine. Não tem pra ninguém. Hugh Jackman cortou geral em nada menos que 10 filmes. Nem parece, mas foram 3 participações especiais em Pequenas Pontas, 4 filmes dos X-Men e 3 filmes solo do Mutante Canadense. Faz as contas aí. Como que se substitui uma lenda dessa? Pô, como é que faz isso? Será que precisa substituir? Ele tá com 52 anos de idade. O Hugh Jackman pode tá afiando aí as garras pra voltar, tá? Que história é essa? A gente vai entender tudo nesse vídeo. Só me diz aqui embaixo nos comentários. Você gostaria muito que ele voltasse? Ou você acha que o que passou, passou. Tem que trocar de ator. Bota aqui embaixo. Seja que ainda tem espaço pro Hugh Jackman não sempre se apirar o cabeção de encontrar ele, o Hugh Jackman, não sempre. Porque o Wolverine vai voltar. Então eu quero ver a tua opinião. Olha, foram quase 20 anos dedicados ao papel do Wolverine. A gente até poderia dizer que o Hugh Jackman é um ator de um papel só. Mas isso seria até mentira. Pô, ele é versátil pra caramba. Ele fez o grande truque, filmasse pra caramba. Gigante Aço, que eu gostei também pra caramba. O Rei do Show. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelos Miseráveis. O cara, quando é bom, tipo, é bom em qualquer papel. E ele é bom pra caramba. Ele é bom ator. Mas bora combinar. Ele é o Wolverine. Pra gente, ele é o Wolverine. No papel do herói, porra, o ator tá em casa. É quase natural interpretar o Wolverine. Ele se sente super bem. Assim, por melhor que tenha sido o filme Logan, a gente ficou com aquela saudade. Por mais que o Logan seja, assim, um encerramento de ouro, que eu sei que é, pra trajetória do Wolverine, o coração de infância não quer mais. Você sabe disso. A gente quer mais ver ele. Gente, é coração, galera. Não é razão. Será que vai? Será que ele vai voltar? Numa sequência de postagens no Instagram, o Hugh Jackman arrepiou a galera. Primeiro, ele publicou uma arte conceitual irada do famoso Boss Logic. Dá pra ver o bração do Wolverine com as garras pra fora. Aí tu pensa, né? Normal o cara postar isso, porra. Ele foi o Wolverine por quase duas décadas. Ele curte. O personagem tão, né, bola pra frente. Mas aí que vem o catch. Aí vem a segunda postagem, que explodiu as cabeças. Uma foto do Hugh Jackman lado a lado com o Kevin Feige. O chefão da Marvel toda. Ele postando isso. Foi uma postagem em um dia e a outra no dia seguinte. É proposital. Com certeza. Não tem o que você falar. É proposital. Uma do Wolverine e outra ele com o Kevin Feige. Por que ele publicou uma foto atrás da outra? Justo agora? É provocação? Tipo, é uma pista do futuro? Ele não escreveu nada. Não tem hashtag, não tem nada. Postou, saiu correndo. Porra. Se você falar pra mim que isso não é uma pontinha de esperança, uma provocaçãozinha, ah, na boa. Aí você também é o cara que não aceita nenhuma conspiraçãozinha. Pô, bota a conspiraçãozinha no teu coração. Vamos analisar isso aqui, tá? Já se especula nos bastidores que o Kevin Feige andou conversando com alguns atores dos X-Men da Fox. O Patrick Stewart, o professor Xavier, foi o único que admitiu textualmente que recebeu uma proposta pra voltar. Aí ele falou, o James Marsden, o Ciclope, também falou que conversa de vez em quando com o Kevin Feige, mas não cantou do que se trata. Do que que se trata? Você acha que ele vai... Vamos chamar ele pra ser o Wolverine? Frank Jensen, a Fênix original, já mandou avisar que é só chamar, que ela topa. Quem é que não topa? Quem é que não quer trabalhar no semi? Me chama, pô, eu faço papel de abajur, de mesa. O que pouca gente sabe é que o Kevin Feige começou a carreira dele de produtor em X-Men. Em 2000, a Marvel nem pensava em fazer os próprios filmes. Kevin foi produtor assistente dos primeiros filmes da Fox. ele viu isso tudo acontecer, ele conheceu esses atores. Conversou, trocou ideia, ele tem um carinho especial por essa galera. Acompanhou todo mundo no início. Então isso pode pesar na hora de fazer um reboot. Vai rebootar mesmo ou vai trazer esse pessoal pro semi com o multiverso? Tudo é possível. Uma possibilidade que também já tá se comentando é Wolverine aparecer em Deadpool 3. O filme já tá confirmado. Desde o primeiro Deadpool lá, o Ryan Reynolds é doido pra trazer o Hugh Jackman pra uma participação grande, ok? Então seria muito da hora ver isso acontecendo pelo semi. Porra, não aconteceu na Fox, mas pelo semi seria top. Oficialmente, nada disso foi confirmado, claro, né? O Jackman já declarou que o Logan foi despedido do personagem. Ele falou que a idade era um fator que tava influenciando na decisão de parar. Na época ele disse, inclusive, que tava ficando cada vez mais difícil entrar na rotina. Aquela rotina de exercícios pra pegar aquele shape sarado do Wolverine. Pô, de fato, cara, é um personagem que depende bastante de forma física. Como é que vai ficar com o shape que ele tá agora? Ele precisa realmente ganhar mais massa muscular. É diferente, por exemplo, de um Tony Stark. Quando o Robert Downey Jr. tava de armadura, ele tava de terno e gravata, né? Não é como se o Tony Stark fosse rasgar a camisa e mostrar o peitoral. Verdade é essa, tá? Por outro lado, em 2017, vamos lá. Quando o Logan tava estreando, perguntaram pro Hugh Jackman se ele toparia voltar se o Wolverine fizesse parte dos Vingadores. Ele deu uma balançada na entrevista, ok? Ele falou que se essa possibilidade existisse, ele teria parado pra pensar. Ele falou, não tô inventando, isso aconteceu, tá? Ele afirmou que gostaria muito de ver a dinâmica entre o Wolverine e os personagens do CM. Principalmente o Hulk. Olha o que ele falou, olha ali atrás. Ô, maneiro demais. Então, será que agora vai acontecer? Eu vou deixar só mais uma pista aqui pra vocês, ok? Sabe essa foto aí do ator com o Kevin Feige, essa que ele acabou de postar? Não é de agora, é uma foto antiga. Aí eu te pergunto, por que trazer uma foto antiga com o Kevin Feige justo nesse momento? Assim, do nada. Deu uma louca no ator, você acha isso? Tem caroço nesse angu. Eu vou ficar de olho nos desdobramentos disso, tá? Mas confirma aqui embaixo, o que você acha? Vai ser legal a volta do Hugh Jackman como o Wolverine ou o tempo dele passou? Se não for ele, quem você sugere? Bota nos comentários aqui. Só lembrando que aquele link que eu falei pra você estudar na English Feige, tá aqui embaixo na descrição. Primeiro mês é grátis, 30 dias grátis, ok? Não deixa essa chance passar, mais uma chance passar, né? Tá aqui embaixo, clica agora. Não esquece, se inscreve no canal, é muito bom ter você aqui nesse canal, porque aqui a gente só fala de cultura nerd. Pra quem gosta de cultura nerd, nada além disso. Então eu preciso da sua inscrição com o sininho, pra você sempre continuar sendo informado do que tá acontecendo. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! E até o próximo vídeo.